Vamos nessa! A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Eu, Gustavo Villani, vou narrar a partida com a ajuda e comentários de Caio Ribeiro. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Olha, Caio, promete ser uma partida bem movimentada. É difícil prever qualquer coisa antes da bola rolar, Villani. O que a gente pode esperar é muita dedicação dos jogadores em campo. Escalado, confirmado, time da casa, de olho. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Jogando, fora de casa, time pronto escalado. Eles entram em campo com o time no 4-4-2, sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo. Tanto na marcação, como lá no ataque. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Corta a zaga. O ataque era bom. Vem com a bola no pé. Esse gol tinha que ter replay mesmo. Mal deu pra ver a bola viajando pro gol, de tão forte que foi a finalização. Eu não tinha como defender, não. Eu confirmo o placar 1x0. Houve a falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arremesso de graça. O árbitro preferiu dar vantagem no lance. Ele viu a falta, mas não deu. Recupera a posse da bola. Fica sem a bola. Fica sem a bola. Linda enfiada tem perigo. Recebeu a bola enfiada. Gol! Tá tudo igual. Eles vêm pro empate. Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E cara a cara encaixou um belo chute colocado pra balançar a rede. Um a um no placar, jogo aberto. Um a um no placar, jogo aberto. Passe pelo alto. Defendeu espetacular do puro tempo de reação. Ele salva, não passa nem Wi-Fi. Inacreditável. Vilani tá fechando o gol. Preferiu a bola curtinha. Deu opção no biolo. Cruzamento perigoso. Afasta dali a defesa. Falta! Será que vem cartão? Tocou, tocou mal, deu de graça. Saiu a bola. É escanteio. Vamos dar uma olhadinha novamente no gol de empate. Não escapa nada da EA Sports. Lá vem o escanteio na área. De novo. De novo. Escanteio pra levantar na área. Será? Recupera. É escanteio. Escanteio. Tá na área. Recupera uma posse da bola. Bola enviada, olha a chance Corta o passe, chega bem, recupera a bola Dá pra sair o contra-ataque Sobra espaço para o contra-ataque Recupera a defesa e o lance era bom Mano a mano com o goleiro pra fazer Gol! Pressão alta que funciona cada vez mais no futebol Uma bobagem dessas na saída de bola e já era É bola pro fundo do gol De olho no placar, 2 a 1 Toma a bola de carrinho, bumbum no chão Eles avançam no campo inimigo Não passa, a defesa antecipa a bola enfiada Se levantar a cabeça dá pra tocar Impedimento marcado, lance complicado, apertado Tava próximo Toca, entrega a bola de presente A bola gira pelo gramado de bem-pé Eles tocam com paciência Boa interceptação, tava de olho ligado E por aqui teremos mais 2 minutos de acréscimo Olha a batida Gol! Pra empatar o jogo Vamos rever o gol A bola vai pelo alto pra área E daquela distância A finalização acaba sendo mais fácil Foi a queimar roupa A bola vai pelo alto pra área Arbitragem ergue os braços E apita pela última vez Vamos para o intervalo do jogo Tudo pronto Bola em jogo pra você ligado na EA Sports Vamos ver o que vem por aí Tudo igual até agora Vai conduzido e tem opção Olha só o desempate Salva o goleiro Era perigosa Quem sabe esse escanteio é a chance que tava faltando A torcida acredita no gol de desempate agora Atenção, escanteio na área Tentou afastar a bola cruzada Tentou afastar a bola cruzada Errou, tem perigo Vem o time no ataque Bola dentro pra defesa Era bom o ataque Segue o jogo Mandou por cima Mandou por cima Quero ver Tranquila a defesa Deu bem Se posicionou E cortou a bola Erra o passe Devolve a posse de bola de graça Segundo tempo 15 minutos Temos pelo menos mais 30 com bola rolando Retomam a posse Vai em direção ao gol É só caprichar pra fazer Não entra Não entra Por muito pouco Levou perigo Dali a colocada Era a melhor opção Vão girando Buscando uma brecha Querendo a vitória Segura Procura espaço Despaixa a bola dali Vai descendo Vem o contra-ataque O árbitro viu a falta Mas preferiu a vantagem Vamos pro jogo Cara a cara pra fazer Opa! No último instante Fica com a bola dominada Que espetáculo Chegamos a marca De 30 do segundo tempo Interceptado Foi bem Mata o ataque Impedido Foi por pouco Nananina Não, Nanina Não, não escapa Não Chega atrasado Mas chega Subiu o amarelo pra ele Foi bem demais o juizão Vilani Não tinha por que parar o ataque E era falta pra cartão Sim Intercepta a bola Acaba com o ataque Pra tentar a vitória No finalzinho Descendo pro ataque Pra fazer Pra desempatar Defendeu Sobrou o rebote Agiu bem o goleirão Se a bola entra Complicava pro time Vilani Ia ser difícil correr E é pra passar a frente Gol Quase que estourando o relógio Pra passar a frente No placar No finalzinho Que jogaço Vamos ver se esse gol Define a vitória O time trabalhou bem demais a bola Teve paciência E aí ele não se intimidou com a marcação não Finalizou e mandou pro gol Vai recomeçar Tem bola pra rolar Que grande fim de jogo Conseguiram ficar a frente No placar Da reta final Tem jogo ainda Desce o ataque Querendo um empate Passes de qualidade O time vai girando A bola de pé em pé A placa indica Mais dois minutos Um passe errado Lateral marcado Vai conduzindo pro ataque Ezequiel Cortou Cortou da ponta pro meio Fim de jogo Três pontos na conta Vamos adiante da galera O time O time vai girando O time vai girando O time vai girando O time vai girando Ezequiel